Bom dia gente, lembrando que eu sou a Lana do canal Sobrenatural Gente, hoje eu estou aqui no cemitério Maxi Domini 2 É como eu falei ainda agora, não sei porque eu gosto desse cemitério Lana? Oi minha irmãzinha Rafael? Lembrando que eu estou com meus mentores espirituais Rafael? Eita, Camilo! A voz mais grossa de todos meus mentores Camilo Salgado, salve salve, fala aí Xelto Salve salve Quem é a Bruna? A Bruna também Bruna, minha mentora aqui está cheia de policial nesse cemitério, enterrado Ali tem uma quadra gente, cheio né? De policial A Bruna está aqui gente, a Bruna adora resgatar policial né Xelto? Quem mais que está aqui? A Zoe? Oi! Salve salve Zoe Pouco a gente vai tentar entrar em comunicação com Anais É O Anais gente, está enterrado bem aqui perto de mim né? Eu adorava, eu gostava muito do Anais É o grande repórter e comunicador de Belém gente né? Ele está bem aqui enterrado, bem pertinho, só que está tendo um enterro aqui Não dá para ir para lá ainda Eu sentei aqui gente para fazer essa comunicação Cinco mentores espirituais da Lana aqui do lado Tem espírito falando aí né? Você pode falar seu nome? Quem? Quem? Lana pergunta quem foi que ligou o espiritbox? Gente ligaram meu espiritbox quando eu sentei aqui espiritbox Eu? Xelto! Que? Xelto! Sentei aqui, estava na cintura do Schelto. Ela estava me acompanhando? Simone? Era o peito. Era? Estava. Me acompanhando. Agora tem outra voz, gente. Espera aí. Além da Simone, tem mais duas vozes. Simone? Você está enterrado aqui, nesse cemitério? Está aí. Ali? Não. Espera aí. E meu irmãozinho é outro espírito, né? Que está falando. Daqui a pouco eu falo com você. Deixa eu falar com a Simone. Está enterrada. Aqui perto de mim, Simone, é? É. Nem sei que quadro é. Ali? Oh, meu Deus, Simone. Você está agoniada mesmo, minha irmãzinha. Você veio seguindo o Schelto, foi? Porque você ligou o Espiritbox. Foi você que ligou? Foi? Simone? Alô. É José, parece que ele falou. José? José, daqui a pouco eu falo com você. Olha, gente, está cheio de espírito hoje. Também, gente, tem, olha quantos enterros. Tem três enterros aqui, ó. Né? Ali tem um pertinho da gente. Quem? O senhor? Oi, minha irmãzinha. Minha irmãzinha, me ajude aí. Deixa eu falar com a Simone. Daqui a pouco eu falo com o José, né? José, que ele falou o nome dele. Tem mais outro aí pedindo ajuda. Ai, gente, eu tenho que ajudar meus irmãozinhos, né? Eu... Isso. Simone, voltando a falar com você, qual foi o motivo da sua partida? Você está ali? Ela disse que eu estou ali. Deve ser aqui perto, né? Aqui perto de mim, né, Simone? Simônio, você pode me informar, qual foi o motivo da sua partida, minha irmãzinha? É porque eles estão falando juntos, gente, né? Oi. Tem vários. Tem vários espíritos, gente, o cemitério está cheio de espírito. Ô, Mari, me ajuda aí, minha irmãzinha. Dividir esses espíritos aí para poder eu falar primeiro com a Simone e depois eu falo com José. Oi, Simone, qual foi o motivo da sua partida? Namorado? Namorado, é? Namorado, mãe. Namorado, gente. O que ele fez para você? Oi? Foi ele que tirou sua vida? Ai, meu Deus, será que é a menina ali? Foi ele, olha. Simone? Ela está falando forçou. Forçou o quê? Ah, foi ele que tirou a vida dela. Simone, o rapaz do cemitério ali, ele falou que está enterrado uma moça aqui que o namorado matou. Será que é ela, meu Deus? É você, Simone? Deixa eu falar. É você? Oi? Simone? Simone? Sim? Sim? Sim. Sim. Mas quando foi, Simone? Que ele... Você perdeu sua vida? Você consegue lembrar a data? Sim, mãe. Sim? Então fale. Qual? Melhor aí. Setembro? Setembro? É setembro, é? É? O dia, você lembra? É. É. Oh, meu Deus, essa menina está em sofrimento, gente. Eu precinto que essa moça está em sofrimento. Ela encarnou com arma branca? Ele tirou sua vida em setembro. Você lembra o dia? Você lembra o dia? Você lembra o dia? Então fale o dia. Porque às vezes o espírito não lembra, gente. É, minha irmã. Ajuda aí ela. Setembro. Dez, foi? Será que eu entendi? Dez? Tá. Dez de setembro, gente. Foi descendo. Esse Mone, é... Gente, dez de setembro o quê? Você tem poucos dias, né? Ele tirou sua vida de quê? Arma branca? Arma de fogo? Oi, minha irmã. Arma de fogo, foi? Arma de fogo. Ô, Simônia, eu consigo ver na minha espiritualidade que tu pegou três tiros, foi? Ah, sim. Foi. Ixi, gente, essa moça está em sofrimento. E ela é nova, tá? Qual era a sua idade, Simônia? Vinte e nove. Quanto? Vinte e nove? Oh, meu Deus. Não, vinte e nove, né? Eu consigo ver essa menina, gente, nova. Vinte e nove, é? Isso. Namorado dela, gente, que matou ela. Será que eu vi esse caso, gente? Eu assisto muito, gente, o jornal, né? Esses casos de mulher. Será que eu consegui assistir esse caso? Simônia, ele tá preso? Tá preso? Tá preso? Tá preso? Ah, e graças a Deus, né? Ele tá preso, né, Xelto? Depois a gente vai confirmar ali se foi esse mesmo, né, que o menino falou. Ou se é outra, assim, gente, porque todo dia, quase, gente, são mulheres morrendo, né? Sendo morta pelo namorado, pelo... Ai, já vai me dar um frio, gente. Pelo namorado, pelo marido, né? E eu estudei, gente, essa parte criminal, aí... Eu acho que eu passei doze anos trabalhando nessa parte criminal. E todo dia, gente, era caso de mulher sendo morta por namorado, amante, marido, né? Então, a Simone foi mais uma vítima, né? Faz o quê? Uns dois meses, né? Tiraram a vida dela. Você era daqui, de Belém? Era, Simone? Era? Qual era o seu bairro? Simone? É Nanideu, é? É Nanideu, é Nanideu. Aqui é Marituba, né? Isso. Vai pra lá. Nanideu, né? Gente, então tá... Ou pode ser outro caso também, né, Choco? Depois a gente vai ver lá a plaquinha. 10 de setembro, Simone. Porque se não for essa moça, pode ser outra, né? Oi, minha irmãzinha. Tem praticamente 10 de outubro, novembro, o quê? Vai fazer dois meses ainda, né? Você tá sofrendo, tá? Claro, né? Tá aqui. Você quer... Ô, Simone, você quer pedir perdão pra alguém? Agora é hora. Aproveite quando a mãe não tá aqui. Pra quem é que você quer pedir perdão? Pra quem? Pra quem, Simone? Pai? É pai, gente. Como é o nome do seu pai? Elias? O pai da Elias, né, gente? Elias do quê? Elias de quê? Ponte? Elias Ponte, que é o pai da Simone, gente. Que foi tirar a vida dela. Foi. É. Elias Ponte, Choco. E a sua mãe? Você não tinha mais mãe, não? Simone? Oi, Simone. Sua mãe já é desencarnada? Já. Então você morava com seu pai, né? Que sofrimento, né? Eu senti um passo agora, gente. Eu senti um passo atrás de mim. Bebe-se. Gente, tô rodeada de espírito, tá? Mentores espírito também. Sim, é espírito, né, Simone? É a gente. A gente? É, gente. Lembrando, né, que todo médio, quando chega no cemitério, sempre é rodeada de espírito. Simone, agora eu vou te fazer uma pergunta. Você perdoa? Já vou falar. Perdoa, ô meu Deus. Você perdoa a pessoa que tirou a sua vida? No caso, era seu namorado? Perdoa. Gente, eu nem perguntei. Ela disse que perdoava. Eu perguntei de novo, né? Ela perdoou, gente. Então o espírito tá leve agora. Ah, eu vou torcer pra ela subir logo, né, Choco? Ô minha mentora. Ô meu mentor. Ô minha irmãzinha. Ô Bruna. Ô Rafael. A Zoe. A Simone já tá preparada pra subir, sair dessa escuridão? Não vai. Não vai. É a Zoe. É a Zoe. É a Zoe que tá falando. Sim. Os mentores estão conversando quando eles param assim, tá gente? Estão conversando com o espírito. Meus mentores. A Simone já tá preparada? Já, minha mentora? Sim. Camilo. Ai, graças a Deus, gente. Eu tava com medo, né? O espírito não tá preparado, né, Choco? Graças a Deus, meu mentor espiritual. O Camilo Salgado vai levar a Simone, que perdeu a vida dela pelo namorado dela. Três tiros. Porque ele tá preso, tá? Graças a Deus. Siga, minha irmãzinha. Siga meus mentores espirituais. E vá com Deus. Saia daqui dessa escuridão. Vá pra um lugar melhor. Hospital de... Isso. Olha. Oh, meu Deus do céu. Eu fico muito feliz quando eu consigo resgatar um espírito desse que tá em sofrimento. Siga meus mentores espirituais e vá com Deus. Agora é fácil. Deus, nosso Pai, que tem despoder e bondade, dai força àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, a criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que não vos conhece. Esperança para aquele que sofre. Que vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrazar a terra. Deixai-nos beber nas fontes fecundas e infinitas e todas as lágrimas secarão. Todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura. Dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem. Dai-nos a fé e a razão.